Iba, 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 Iba De tanto ver teu body verde A minha cara já não tá bem De tanto ver teu body verde A minha cara já não tá bem Baby, you try me, you try me Crazy, crazy, my baby, you try me Esse teu charme, teu charme Muito quente, my baby, you try me Tu me controlas Fico a delirar à toa Essa tua boca Que me vira a cabeça toda Real nigga talking Eu sou um boy de sorte Ejei, manjei, favorita do meu TikTok Estou poor, mami, ganho jackpot Ejei, hi, bye, look so fresh Muita carga aí, jumpa minha bateria Me mata devagar Me leva pra teu mar, quero nadar I'm gonna make you fly Me leva pra teu céu, quero voar Me leva pra teu céu, quero voar Real nigga talking Eu sou um boy de sorte Ejei, manjei, favorita do meu TikTok Estou poor, mami, ganho jackpot Look at me, tu fui rápido Tudo já pra ti Ana Maria Quando mexo seu corco Me clica no stop Ana Maria My baby, chocolate My African pinte Ana Maria Don't stop my baby Ta tudo bem I'm flying, babe In your body, yeah Go, 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 shari Ta tudo bem Go, 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 shari Don't stop my baby Go Ana Maria Quando mexo seu corco Me clica no stop Ana Maria My baby, chocolate My African pinte Ana Maria My baby Oh, oh baby Ana Maria Ana Maria Quando mexo seu corco Me clica no stop Ana Maria My baby, chocolate My African pinte Ana Maria My baby Da da, uh, uh, baby Ana Maria Mama Mama, yeah Thank you Obrigado.